Música Padaria Manuela aqui no Tatuapé e dá só uma olhada nesta novidade Café da manhã com piano de sábado e domingos das 8h ao meio dia Todos os dias, bufê de almoço, jantar, café da manhã de segunda a sexta-feira 9h99 Endereço e telefone daqui Rua Montserrat 1460, telefone 2294 2775